Fala galerinha do youtube, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui Joy Healers trazendo mais um vídeo para o canal e hoje nós vamos fazer um teste aí pessoal para ver se o glitch de duplicação solo massiva ainda está funcionando, nós já estamos aqui com o nosso LG RH8 pronto para gente poder armazená-lo lá no COM, então vamos armazená-lo aqui no Bunker, no Bunker não, no COM Lembrando pessoal que este é um glitch de duplicação massiva, placa limpa, tem a sua dificuldade aqui na hora de estar fazendo o bug do kit criminal, mas enfim, é bem tranquilo, então eu estou aqui com o LG, o LG RH8 aí, vou passar para vocês agora os requisitos, então vamos lá aqui o nosso Bunker né, a gente pode estar escolhendo qualquer Bunker desse aí da cidade, eu vou tirar aqui, beleza, a gente tem lá desde Paleto Bay até aqui em Chumache que é o caso do meu que eu utilizo porque dessa forma a gente já vai estar espalhando aqui no meio da cidade e fica mais fácil aí e mais rápido para a gente estar fazendo o glitch, dentro do Bunker a gente vai precisar ter o centro de operações móveis né, e aqui no espaço 3 o armazém pessoal de veículos, vamos precisar também ter um escritório executivo né, a gente vem aqui no site da Dylance 8, que é o escritório a página executiva, vou botar, renovar aqui e aqui vocês precisam ter pelo menos o primeiro andar da garagem e a oficina executiva tá, para vocês estarem salvando os veículos duplicados aí, caso contrário vocês não vão conseguir salvar eu não sei essa semana em que a arena tá bugada, mas enfim, um LG, um LG a gente compra aqui na Legendern, se você não tem ele grátis é só você fazer o vínculo da sua conta lá no site da Social Club e você vai estar tendo aí este veículo grátis, ok, então vamos lá, eu comprei um amarelo né, tá aqui, eu não vou comprar porque eu já tenho um aqui dentro do com, mas enfim, estes são os requisitos e claro o carro que você vai estar duplicando aí, outra coisa que vamos precisar também é de ter em nosso inventário 10 PC Wiser, tá, vamos usar 8 mas por garantia é bom ter aí 10, então vamos lá, vamos entrar aqui no nosso veículo e agora a gente vai apertar o menu, apertar o Start, vamos vir aqui em GTA Online, Kit Criminal, se você já tiver o Kit Criminal vai aparecer que nem pra mim aqui ó, no Xbox, basta você apertar a bolinha do Xbox, voltar e apertar Kit Criminal que tá aí, aparece comprar, pra quem nunca comprou, essa opção já vai aparecer de primeira então aqui em cima, o que a gente vai fazer, apertar em comprar, acelerar e abrir o menu de interação, só que isso pessoal, a gente precisa fazer em milésimos de segundo, é bem rápido tá, esqueci de falar pessoal, mas eu estou numa sessão apenas por convite, ok, então vamos lá, vamos tentar fazer aqui, vamos tentar de primeira então, no Xbox é A, acelera, menu de interação no Playstation vai ser X, acelera, menu de interação, rapidamente, vamos lá e tá aí ó, abriu o menu de interação, né então agora é só eu descer do veículo, o veículo some não tem problema e agora a gente vai vir aqui, no nosso inventário lanches, piecewise e aqui ó, a gente tem que ficar apertando o botão A, no caso do Xbox pra ela consumir todo o líquido da garrafa, tá pessoal se não consumir todo o líquido da garrafa ela não vai ter como alcoólico e não vai aparecer em frente ao hospital lá então segura aí o botão A, no caso do Xbox ou o botão X, no caso do PS4 e vamos continuar bebendo aí, até ela ficar totalmente chapada e cair vou dar uma acelerada no vídeo, pra não ficar muito longo já estamos aqui no finalzinho pessoal, aí ela caiu né, e agora a gente já vai spawnar lá em frente ao hospital lá no centro porque o meu bunker enche o macho mas os seus podem estar spawnando em qualquer local aí qualquer hospital do mapa, não tem problema nenhum tá, nesse momento aí você não toma tela preta só demora um pouquinho mesmo, né porque a partir de agora a sessão tá bugada então tá aí ó, nós temos aqui na frente do hospital aí, tá vendo inclusive o nosso bug, ele é feito mais ali embaixo então aqui eu já vou descer ali pra baixo pra mostrar pra vocês exatamente o local aonde a gente vai estar estacionando o nosso com pra tá fazendo as duplicações então é bem aqui então nós vamos estacionar ele aqui embaixo e vamos prender ele bem nessa nesse duto de ar aí, ok então vamos lá vamos dar sequência aqui ao nosso glitch vamos chamar o nosso centro de operações móveis solicitar e agora a gente precisa ir lá buscar ele pegar um carro de NPC aqui mesmo que aí vai mais rápido opa, passou direto rapaz isso aí, vamos pegar aqui fica brava não eu nunca peguei carro pessoal pra poder vir buscar o com não mas vocês podem estar testando aí, ok bom, já cheguei aqui é bom pessoal vocês mapearem aonde vocês vão deixar o com estacionado caso vocês não saibam o caminho porque porque o mapa não funciona mais eu tô apertando o mapa aqui e ele já não abre mais então é necessário que vocês saibam o caminho aí porque senão vai ficar complicado então vamos lá no caso aqui é fácil é só descer a rua toda e embaixo virar a direita vamos virar a direita bem aqui uma opção uma opção também é estar marcando o local antes de solicitar o com aqui, cheguei opa, acho que eu fui um pouquinho demais vamos ajeitar beleza, agora vamos ajeitar ele pra ele poder travar lá onde eu falei debaixo do duto de ar tá vendo aí bem travadinho beleza pessoal primeiro passo tá pronto agora nós vamos estar solicitando aqui o veículo que a gente quer duplicar né vamos lá no mecânico isso aí vou pegar um aqui na executiva tenho esse futuraço aqui eu prefiro duplicar o isso futuraço por uma questão que ele tem um retorno financeiro melhor né eu acho que em termos de vendas assim carro que dá pra duplicar é o que mais é o mais rentável para a gente então vamos lá opa os npc tá cada dia pior vamos pegar nosso veículo aqui opa não é esse não e agora a gente vai posicionar ele lá atrás do com né com uma distância bacana aí ó vamos deixar aqui aberto pra ficar mais fácil agora tem que ser rápido tá pessoal então entramos dentro do nosso centro de operações móveis a gente vai soltar o trailer e correr rapidamente para o esse futuraço quando chegar lá no esse futuraço a gente vai esperar o com levantar a traseira pra gente poder dar seta pra direita e espanar o botão de confirmar ok então vamos lá solta o trailer desce da carreta vamos lá correndo vamos ver aqui no nosso e aí ó ele já parou já pode dar seta pra direita e espanar vamos ver tá aí beleza ele já está spawnou aqui do lado vamos lá agora a gente precisa levar o nosso suíce ou carro que vocês duplicou aí lá pra oficina da lá pra oficina executiva a minha já está aqui é necessário ter espaço pessoal na sua garagem executiva viu não tem como você salvar porque você vai substituir um carro por esse aí chegando aqui pessoal para que nosso glitch funcione você já compra novamente mais um LGRH8 lá pro seu com tá porque até ele chegar lá você já fez todo o procedimento novamente e dessa forma vai ficar massivo então beleza já confirmamos aqui a nossa compra lá para o com e agora vamos fazer modificações neste veículo para poder estar salvando ele seta pra direita pra acessar a oficina aqui na oficina é muito simples você pode estar trocando aqui um simples vidro da janela você põe mais mais barato volta com o vidro de novo e sai da garagem executiva dessa forma vocês estão salvando essa cópia que vocês fizeram então tá aí pessoal a placa desse carro é 573 agora vamos lá fazer mais uma duplicação lembrando pessoal tem o glitch da arena ainda funcionando também de duplicação muito mais rápido do que esse mas toma cuidado pessoal para vocês não tomarem limite diário de venda de veículo toma cuidado para não duplicar com placas sujas façam o possível para fazer as placas limpas é importante isso aí então deixa eu estacionar o meu isso aqui vamos pegar aqui o caminhão e vamos engatá-lo novamente no trailer e trazer para cá pode ser um glitch demorado isso aqui pessoal difícil de bugar lá no com mas é um glitch que nunca vai cair tem muito tempo que esse glitch está funcionando muito tempo mesmo eu até gosto de fazer ele exatamente por isso porque ele é um glitch que funciona direitinho e não cai então vamos lá vamos novamente colocar o nosso isso e futuro lá atrás do com então aqui vamos atrás do com um pouquinho mais para frente beleza só mostrar para vocês aqui pessoal a placa deste veículo para vocês verem que vai realmente trocar de placa essa aqui é a 573 vamos lá vamos soltar o trailer soltei o trailer desço do veículo vou correndo até o carro que eu vou duplicar no meu caso o IC entro dentro dele comparou tinha até o NPC tirando foto ali e está aí pessoal mais um veículo duplicado não sei se vocês conseguiram observar mas a placa foi trocada eu devia estar mais próximo mas dá para ver está aí 722 a placa foi trocada então essa aqui já é uma cópia uma nova cópia que a gente vai levar novamente lá para a garagem executiva eita vamos levar lá para a garagem executiva nesse veículo fazendo alterações novos por isso é importante ter tanto a garagem com vaga né disponível tanto a nossa oficina para fazer modificações aqui dentro e salvar vamos lá garagem 3 beleza chegamos aqui então aqui pessoal vou mostrar para vocês novamente as placas para o pessoal não perguntar é placa limpa é placa suja tem risco de ban então está aí 573 e a 722 que eu ainda não salvei é o que eu vou fazer agora vamos entrar aqui no veículo e vamos acessar a nossa oficina mesmo esquema vou trocar vou trocar só uma janelinha aqui substituir a janelinha opa vamos voltar aqui para a nossa garagem executiva e está salvo o nosso veículo está aí mais uma duplicação feita deixa eu sair de dentro dele tirar esse modo aqui e eu tinha me esquecido vamos comprar novamente um novo elege RH8 para dentro do combo aqui pode ser qualquer cor encomendar dentro do nosso centro de operações móveis e agora vamos pegar aqui o nosso veículo 722 vamos retornar lá que eu quero continuar fazendo bom pessoal o glitch é esse o nosso vídeo acaba por aqui pessoal mais uma vez espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus até a próxima valeu